Fala pessoal, PG aqui para vocês. Mais uma novidade da Lizard Fishing, pessoal, aqui para o canal Espaço Pesca, para a loja Espaço Pesca, loja feita de pescador para pescador. Pessoal, deixa eu dar uma olhada para mostrar para vocês aqui. A faca, essa faca fantástica aí, da Lizard Fishing, faca feita de aço carbono. Bastante gente me pediu para colocar material de cutelaria, principalmente faca, pessoal, pescaria combina muito com ter uma faca. Às vezes você precisa cortar uma garrafa, às vezes você precisa cortar um pedaço de pau, fazer uma fogueira, assar o peixe na beira do rio, etc. E essa faca é uma faca legal. O modelo aí, faca do Rambo, só que essa é de carbono, já vem com a banhinha, pessoal. Tem abridor de lata também, corta arame, ela é super bem afiadinha. Vamos fazer uma demonstração no papel, só passar a faca aqui para vocês terem uma ideia. E aí, ela corta bem legal, pessoal, só para você ter uma ideia, só para você ver. Claro, o papel é uma coisa mais fácil de cortar, mas ela vem com um corte bem afiado. Mas a vantagem da faca aqui, na verdade, é para você que está pensando efetivamente em ter um material para acompanhar a tua pescaria, eu acho extremamente útil. Esse material é um material bem básico, de barato, na verdade. Só que ele é muito bem feito, todo em aço carbono, ela é muito bem preparada e bonita. Olha só, que faca bacana para caramba, pessoal. E ainda vem com abridor e corta arame também. Achei muito legal esse material, já vem com a bainha, tá, pessoal? Achei muito bacana, acho que é um equipamento indispensável para você que está indo fazer uma pescaria aí na natureza. Vale e vale muito. O link dessa faca, a faca Lizard Fishing, está aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhada, estuda com carinho, material bom, 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 leve, legal. Dá até para fazer uma barba com ela, inclusive, está na hora de fazer minha barba. Dá para fazer uma barbinha com ela. Pessoal, não deixa de deixar seu like para a gente, que é muito importante. E se inscreva no canal se você não é inscrito. O link da facinha Lizard Fishing, da facinha, que facinha, olha a minha barba. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho